O MUNDO É OUVIDO POR TRÊS COISAS GRANA SEXO E AÇÃO Se tiver coração mole, acaba levando uma bala. Entra no carro e dirige bem. Vambora! Hoje, depois do PBB, em Ritmo de Fuga, no seu Domingo Maior. Em Ritmo de Fuga, nesta terça, 11h15 da noite. Esse é o meu ganho. No Cine Espetacular.